Oi, gente! Começando a usar um pouquinho de maquiagem de novo, maravilha, mas só um pouquinho. Bom, vamos começar falando sobre os grandes lançamentos de cinema e de streaming que estão chegando essa semana. O grande lançamento da semana no cinema é as Agentes 355. Só vou dizer o elenco, olha só. Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Diane Kruger. Só isso, já vale o filme, né? E ainda tem o Sebastian Stan numa participação especial. A história é sobre quatro mulheres que se unem pra sair em busca de uma arma ultra secreta que pode destruir tudo. Como sempre, claro. O filme é uma diversão sem compromissos e que vale por causa das quatro, né? É um tanto previsível, claro, mas tudo bem, porque ele diverte. E das quatro, Penélope é a que se sai melhor. Se você quiser saber um pouquinho mais do filme, vai lá, blogdehollywood.com.br E finalmente tem a estreia do filme nacional Eduardo e Mônica. Faz tanto tempo que a gente ouve falar dele, né? Mas valeu a espera porque o filme é bom. Ele acerta em cheio, assim, na forma delicada com que ele conta a história que o Renato Russo contava na música. Mando uma amostra, só filme da Ana Valvar. Vai passar uma vela no cinema? O que foi? O Eduardo, que é feito pelo Gabriel Leone, conhece a Mônica, que é feita pela Alice Braga, numa festa estranha cheia de gente esquisita. Eles são completamente diferentes. Além da diferença de idade, os signos não são compatíveis. Os gostos são diferentes e, assim, para as outras pessoas, nunca vai passar de alguma coisa, assim, de alguns dias. O problema é que a gente é diferente em tudo. Só que, quem um dia irá dizer que não existe razão para as coisas feitas pelo coração? Vale a pena ver. É uma graça. E no streaming tem um monte de temporadas novas chegando também. Na Netflix, são duas. Tem a inédita e final quarta temporada de Ozark. Essa última temporada vai ser dividida em duas partes. A primeira estreia agora é dia 21. A segunda, a gente não sabe ainda. Pouco se sabe o que vai acontecer, a não ser que vai começar logo depois do que aconteceu na última. Ou seja, não tem salto de tempo. Também na Netflix tem a estreia da quinta temporada de Riverdale. Ela chega no dia 20. É nessa que tem a festa de formatura, o salto no tempo, a Beth e o Archie finalmente. Eu sou shipper deles desde o primeiro episódio. Para quem é fã, é imperdível. E na HBO Max, também no dia 20, tem a estreia da segunda temporada de Superman e Lois. E eu que ainda bem terminei a primeira. Mas tudo bem. E tem também mais dois filmes que chegam no dia 21 e que eu acho, sinceramente, que são imperdíveis. Na Netflix tem Munique no limite da guerra. Eu adoro esses filmes de bastidores de segunda guerra. Esse aqui se passa em 1938. O Hitler se prepara para invadir a Tchecoslováquia e dois diplomatas, um inglês e um alemão, viajam para Munique para uma conferência de emergência. Só que esses dois amigos acabam envolvidos, é claro, numa teia de artifícios políticos, perigos muito reais. Adoro essas coisas. No elenco estão George McCabe, 1917, e Jeremy Irons. O que aconteceu aqui? O que você tem que fazer? E na Amazon também tem o esperado O Cavaleiro Verde, que em alguns lugares eu vi como a lenda do Cavaleiro Verde, a Amazon mandou como O Cavaleiro Verde, não importa. Eu vi o filme no avião e ele é bem interessante. É uma versão bem maluca e bem sombria de uma história que envolve o Rei Arthur. Um cavaleiro que parece uma árvore invade o castelo do rei e desafia qualquer um a atacá-lo. O problema é que ele promete retornar um ano depois e devolver o golpe. O Gawain, que é feito pelo Dev Patel, aceita esse desafio. E aí tem que viver para imaginar o que ele vai fazer quando o cara voltar um ano depois. Olha, eu não amei, mas eu achei que é bem diferente e bem interessante. A Alicia Vikander e o Joel Edgerton completam o elenco desse filme. Fica aí com algumas cenas e até a semana que vem. Tchau! Tchau!